Bravos soldados, bravos! Ô, 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 Laura, que dia que você vai trocar sua perna, assim, só pra saber? Ah, eu tô achando que eu vou aceitar a co... Tá tudo bem? Não, tô meio doente. I believe I can fly. Morre. I believe I detush the sky. Toma. I believe I don't shut a place. I believe I can call the saints. Pobre. Não entendi é nada, mas tudo bem. Lauritia, Lauritia. Laurachan pra você. Vem cá, monta aqui no Kayambeck. Laurachan. Nossa, você vai aí no mastro? Eu vou no mastro. Toma cuidado pra não quebrar. Ah, quebrar? Eu vou quebrar a tua cara. Com esses quilinhos aí. Quebra. Olha! Ó, CZ, né, galera? O que ele tá fazendo comigo? Isso é bullying. Tô brincando. Isso é bullying. Tô brincando, Alteza. Não, sai fora, menino. Ó, mas o negócio é o seguinte, Laurinha. Nós vamos hoje testar a nossa sorte. Não quero. A gente, nós bem estar, estamos, nós bem estais, nossa senhora, ela ficou pra trás, hein? Nós estamos com uma fruta boa, mas nós não estamos com a melhor loguia. Pode melhorar, Joãozinho. Já ouviu essa frase? Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Então é sobre isso que estamos atrás hoje. Nós vamos, de alguma forma, de algum jeito, de algum método, melhorar a nossa fruta. A gente precisa conseguir a bendita da Light. Só que a gente precisa de sorte pra isso. Será que temos? Não temos. Nossa, amor. Ah, tô sendo sincera. Eu não tenho. Beleza. Eu vou lá primeiro. Se tu conseguir a Light, tu vai me dar. Tá. Não vou conseguir a Light. Tá, então como é que a gente vai fazer esse negócio aí? O que eu quero entender. Eu vou girar. E vai vir... A gente gira e tenta adivinhar um do outro? Tá, pode ser. Eu tô nervoso. Fruta aleatória. Amor, eu vou comprar. Eu vou comprar. 3, 2, 1 e... Ai, tô nervoso. Ai, amor. Eu tô tampando a tela. Ai, eu olhei pro lado. Ai! Ó. É. É. Tá. E a sua? Faz uma reação pra ela. É. Essa é a reação. Veio bom, de certeza. Vai adivinhar? Não sei se tem alguma dica pra me dar. Não. Então como é que eu adivinho? Ah! No chute! Ó, ó. Vai pra um lugar ali pra frente e vê que fruta é. Pega ela na mão e vê que cor ela é. Tá. Aí, ó. Aí eu não tô vendo. Aí eu não tô vendo. Vai. Pode pegar na mão e vê que cor ela é. Tá. Que cor ela é? Ah! Vou te falar a cor. Ela é... Ela brilha. Então você pegou uma control? Tu pegou uma Venom! Co... Mulher! Ela é boa? A fruta da gravidade? Ah, não. Ah, achei que era Venom. Ah, tá. É, da gravidade, assim, é meio golpe. Ele todo empolgado. Deixa eu ver. Dá na minha mão. Dá na minha mão. Dá na minha mão. Isso não é. Isso que ele é o pro, tá, gente? Isso porque ele é o pro. É que ela é bem parecida com a Venom. Isso porque ele é o pro, galera. Se você tivesse falado pra mim que era roxo, eu ia falar que era Venom. Existe várias frutas roxas. Ué, tá bom. Mas você errou. Ai, você pegou a... O quê? A que eu tava. Ai. Aqui a foto é uma mãozinha. Ah. Ah. Isso aqui... Ah, é só o estilo de luta? É o Black Lag. Eu falei, uai, eu acho que eu tenho esses golpes aí. A fruta que eu peguei é essa daqui, ó. Ah, é de brócolis? Tu nunca vai saber que fruta é essa. Então fala qual é. É a Dor. É a dos portais. Ela é um cocôzinho. Tá, e qual é a pior? A Dor ou a da gravidade? A Dor, com certeza. Tipo assim, a gravidade, ela é boa. Só que as habilidades dela tem que ter muita maestria pra upar. E ela... Ela é aquela que cria o círculo. É a que cria o círculo? Ah. Não, não. A da gravidade. Não? Não, a que cria o círculo é a control. Gafe errada. Você tá confundindo tudo das bolas. Pessoal vai ficar louquinho. Faz tanto tempo que eu não como a gravity. Mas mesmo assim, amor, eu vim dar uma pesquisada aqui, tipo, pra ver. A segunda habilidade dela é 100 de maestria. Nossa. A terceira é 200 e o outro é 300 e daí pra voar é 50. Você tá doido, bicho. Tem que upar muito, então. Mas ela é uma fruta cara. E aí? Eu queria guardar ela. Ah, que não tem como. Custando a bagatela de 2 milhões e 500 mil. Putz, grila. E agora? Eu como ou não, né? Ah, eu... Ah, amor, não... Olha... Você tá com dó de deixar ela passar, né? É, mas tipo assim... E daí, o que que tu vai usar? Ela não é Logia. Ela, se eu não me engano, ela é uma paramecia. Vai só dificultar a minha vida. Vai. E aí, tipo assim, não... Ah, amor, vem cá. Vixe, eu voei sem querer pra longe. Vem aqui. Vem aqui, ó. Meu, eu fico do lado dela pulando, ela nunca me vê, ó. Tá longe, meu filho? Aqui. Oi. Por que você não usa a câmera longe? Porque eu não gosto. Uai. Eu tenho que usar o jeito que você quer. Quem que é o noob? Você, porque eu não sabe nem diferenciar uma V, não dá control. Ah, eu vou colocar lado a lado e eu quero que você diferenciar. Você não sabe nem a que eu tô? Eu vou. Ó, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ai, amor. Diga alguma palavra triste. É... João. E foi embora. Faça o mesmo, faça o mesmo. Nossa, que dor no coração. Pois é. Tchau. Foi embora. Pra longe do nosso aconchego. Peraí. O quê? Ah, você salvou o spawn point lá. Ai, eu não salvei. Eu salvei. Parece que spawnou o... O Barba Branca. Eu vou reiniciar, então. Só que sabe qual que é o problema? Que nem... Nem se a gente quisesse, né? Nem se a gente sonhar. Entendi. E onde ele fica? Ele fica aí na Marine Fortress. Bem no meio das missões, lá em transmissão. Porque apareceu... Ai, ele tá aqui sim! Amor, ele tá aqui! Mas a gente não consegue derrotar ele. Ele é level 700... Vamos tentar? Eu tô aqui um poderzinho nele. Ele corre muito! Amor, ele corre muito e ele é muito forte. Morri. Um hit, né? Aham. Um poderzinho que encostou em mim. É, Laurinha, deu bom, hein? Nem vou contar o que aconteceu. Nem vou contar. O pessoal vai ter que ver mais tarde. Novidades, galera. Novidades quentes! E o Sal ainda tá aí? Tá. Vamos enfrentar ele? Não, mas eu não sei onde ele fica, não. Ele fica na Ilha Inicial. Nossa, eu acho que vou ter que ir te buscar. Ah, eu tô na Ilha Inicial, que a gente começa. Não, não na Inicial. Naquela outra, que fica na frente da Inicial. A do Macaco? Não, a Ilha do Meio. A Inicial é... Tem as casinhas? É! Tá, tô indo lá. Só que eu tô tendo que andar, porque... Tô sem energia. Que? Tá me vendo, né? Aham, aceita o aliado aí. Olha aqui, ó! Gente, a Laura tem que jogar com a câmera pra trás, porque ela nunca me vê, ó. Tô vendo você. Ai, quero espirrar. Vai. Vai. Vamos ver, vamos ver. Será que ele apareceu? Ele tá ali, amor. Tá aí, aceita. Já aceitei, meu filho. Vamos lá, vamos lá. Ih, que esquisitão, hein? É o Arlong. Tá esquisitão, hein, Sal? Que level que ele é? Ele é level 100. Ai. Uai, ele tem a mesma fruta que a nossa. Como assim a mesma fruta que a gente? Ah, não. Foi o seu ataque, disfarce. Nossa, amor. Vai, amor. Erros acontecem. Ele só tem essa espada dele, mais nada. E um narigão. Ah, ele só... É um bom aditivo. Errei. Cadê ele? Aqui, ó. Será que ele vai dropar a espada pra gente? Ah, ele não parece muito desamigável, não. Sai, meu filho. Toma. Sofra a ira. Toma o pássaro. Ih, errei. Ih, ele rodou piano que não tonto? Ele acha que ele é um peão. Ih, morreu. Ah, não ganhei a espada. Também não. Ah, dia triste ou dia feliz? Não, foi um dia feliz. Foi um dia feliz porque eu consigo... Olha na fonte. Você tá só a cachoeira, hein? Uhul! Nossa, e eu até tinha esquecido de ativar meu hack. Tô tão emocionado. Nossa, hoje foi um dia de emoções. O Barba Branca apareceu. O Sal apareceu. A Laurinha apareceu. Mano, ela conseguiu a Gravity. Foi só doideira, só loucura. Por hoje, gente, já deu. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se gostou, like, se inscreve. Tamo junto e tchau.